Oi, gatinhas! Mais um vídeo está começando nesse canal e hoje eu tô muito feliz porque hoje tem show do Arctic Monkeys. Eu sou completamente obcecada por essa banda há anos e se você tem TikTok, eu tenho 99% de certeza que vocês já escutaram uma música dessa banda. Tipo essa. No vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo porque o show do Arctic Monkeys e no final eu conto pra vocês o que eu achei do show e afins. No momento eu estou extremamente zoada, minha unha tá feia, meu cabelo tá feio, tá tudo péssimo. Eu simplesmente não posso respirar o mesmo ar que Alex Turner, que é o vocalista da banda e um gato, nesse estado. Lembra que quando eu tava na minha obsessão pela série que Rockstar Girlfriend, na minha cabeça ele é do Rockstar. Porque ele simplesmente passa essa energia, sabe? E a minha meta de hoje é tá bem nessa vibe mesmo, de Rockstar Girlfriend. Então agora, 11h30 da manhã, eu vou começar a me arrumar pro show pintando meu cabelo. Eu nunca fiz nada no meu cabelo, a coisa mais doida que eu fiz foi cortar ele. Há 100 meses já que eu fico matizando ele de preto com aquele matizador da Salon Line. Eu não vou negar, ele era muito bom, mas tipo durava por uma semana e depois o meu cabelo já voltava na coloração natural. O meu cabelo ele é escuro, mas ele não é preto. No sol ele tem até umas mechas bem mais claras. Segundo minha cabeleireira, a cor natural do meu cabelo é loiro e escuro. Mas eu simplesmente enjoei disso e eu quero pintar o meu cabelo de preto há tipo 2 anos. Eu sinto que eu nasci pra ser uma menina de cabelo escuro. Então a gente vai começar esse vídeo pintando o meu cabelo. Eu vi o tutorial de como pintar o cabelo no TikTok. Se as fontes estão confiáveis, já é outra conversa. Mas eu vou seguir o tutorial que eu vi e ir lá pintar o meu cabelo. E como sempre, vocês vão me acompanhar nessa. 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 Eu não sei se olhando agora, vocês perceberam tanta diferença, mas nesse vídeo... Eu percebi que teve uma escurecida, sabe? E eu adorei, eu sinto que cabelo preto combina muito comigo. E fora o fato de que eu acho que vai combinar muito com essa minha vibe, Rockstar Girlfriend e assim, que é a vibe que eu tô correndo atrás pro dia de hoje, né? Agora, continuando esse Arrume-se Comigo, eu vou pintar as minhas unhas, porque elas são péssimas, faz duas semanas que eu não pinto a minha unha, tá horrível! Ultimamente eu tava pintando a minha unha de preto, porque a era Halloween e afins, mas Halloween já passou e agora eu vou pintar a minha unha de vermelho escuro. E na minha cabeça, pessoas que pintam a unha de vermelho escuro, passa muita vibe de It Girl. Fica lindo! Eu recebo muitos comentários de qual tom de vermelho que eu uso, e eu uso esse aqui, arrisquei, que se chama Maçã do Amor. Com um pouquinho que vocês vão ficar lindas. Ok, gente, agora eu vou pro próximo passo do meu Arrume-se Comigo, que é cuidar das minhas unhas. Gente, eu já estou com as unhas. E agora chegou a hora principal, que é a hora da maquiagem. Eu vou tentar fazer uma maquiagem meio rock'n'roll, sei lá. Agora eu tô passando protetor solar, por mais que o show seja às 9 da noite. É sempre bom estar com protetor solar. Eu tô começando passando minha sombra preta na linha dos meus cílios, dando uma esfumada nisso aqui também. Agora eu vou passar um rímel, esse aqui que eu comprei na Natura. Ontem eu quero testar ele. Eu queria falar pra vocês que eu tô começando a ficar ansiosa. Até um ano atrás, essa coisa de eu ir no show nem parecia real. Eu não sei explicar, gente, mas sabe quando você sonha tanto com uma coisa, que quando ela acontece, não parece que é real? Eu tô assim. Que eu lembrei em 2021, salvando os TikTok, o show do Artic Monkeys que as pessoas tinham postado, e pensando em quando eu iria nesse show. Hoje eu tô indo nesse show. Parece um sonho, eu tô muito feliz com isso. Gente, eu adorei esse rímel. Eu vou deixar até aí na tela, caso vocês queiram, sei lá, comprar ou testar aí na casa de vocês. Ultimamente eu tô adorando os produtos da Natura. Eu nunca fui uma pessoa que comprou produtos da Natura, porque sei lá. Mas ultimamente eu comprei o hidratante deles, e foi tipo um dos melhores hidratantes que eu já passei. Aquele Natura todo dia. Também eu sou uma pessoa que é obcecada por lápis de olho. Mas todos os lápis de olho que eu já tive, independente do preço. Não aguentava uma hora no meu olho, que já ficava todo borrado. Mas o lápis de olho da Natura não borra. Minha amiga que indicou, e se vocês são as pessoas que usam muito lápis de olho, eu super recomendo. Eu já quase terminei meu olho, então eu vim pra minha pele, passando aqui nos pontos que eu quero iluminar. E agora é só espalhar tudo. Dica com contorno é pras caquinas girls, tipo eu. A minha bochecha sempre foi tipo uma insegurança pra mim, porque eu sempre fui muito... Então eu já vi tudo que é tipo de maquiagem com contorno pra afinar que existe. Sendo bem honesta com vocês, nenhuma maquiagem realmente afinou o meu rosto. Até que eu comecei a passar o contorno dessa forma. E pela primeira vez na vida eu comecei a sentir que realmente tá uma afinada no rosto. Tipo, ó, deu uma afinada? Não deu? Ai gente, agora eu voltei pro meu olho. Eu vou pegar essa sombra marrom escura e espalhar aqui no meu olho. Eu passei uma sombra marrom e eu tentei passar bastante lápis. Eu sinto que maquiagem com essa coisa de destacar bem os olhos, passar bastante lápis, fazer um delineado, fica bom em qualquer ser humano. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso e ficar feia. Agora eu vou fazer a minha boca que eu sinto que depois que você passa uma vez lápis na sua boca, você não consegue mais parar. Porque você percebe a diferença de tudo, da sua maquiagem em geral. Tipo, olha eu, sem lápis. Fala sério! Eu não fiz nada, eu literalmente só passei um lápis ao redor da minha boca e deu total diferença. E gente, essa vai ser a maquiagem de hoje. Um olho bem esfumado, bem preto, minha boca bem marcada. Eu tô pronta pra enfrentar o que dela e vier. Ok, agora vamos pra minha parte preferida, que é escolher um look. Eu acho que eu vou usar algum vestido ou algo assim, porque eu acho que pode combinar com a minha vibe rockstar. E porque hoje tá quente, por mais que o show vá ser de noite, eu sei que aqui o lugar vai estar lotado. Então naquela buvuca vai dar um calor. Então agora vamos escolher alguma roupa pra eu usar nesse show. Nada tira da minha cabeça que eu acabei de montar o melhor look. Eu tô com esse meu vestido que eu comprei ele bem na minha era rockstar girlfriend. Que sendo bem honesta com vocês, eu nunca usei ele, porque eu sempre achei ele muito arrumado pra eu ir pra qualquer lugar com ele. Mas eu acho que o show do Arctic Monkeys é uma ocasião perfeita pra eu usar ele. Ele tem esse tecido que parece de couro e é cheio de tipo uma pedraria nele, não sei, mas acho lindo. Inclusive, pra quem não sabe, eu sou o tipo de pessoa que só usa joias douradas. Mas hoje eu abri uma exceção pra combinar com o meu vestido e eu coloquei o único combo de joias pratas que eu tenho. E pra finalizar eu tô usando o meu couture. E agora pra finalizar o meu look de hoje, eu vou escolher as minhas bolsas. Eu recebi algumas bolsas da JW Payne. Essa é uma loja que é super famosa lá fora. Quando eu quero dizer super famosa, eu tô falando no nível de Hailey Bieber, Megan Fox, Charlie Dixie e Didi Hadid usarem. Então, assim, essa marca é outro nível. E pensar que Rayane Camilla, eu, tô sendo patrocinada por eles, me dá vontade de chorar. Mas, enfim, essa loja também tá entregando aqui pro Brasil. E que sonho, né? Porque a bolsa deles são perfeitas. Eu vou mostrar pra vocês agora as bolsas que eles me mandaram pra vocês darem uma olhada e eu também escolher que bolsa eu vou usar hoje. Ai, gente, a primeira bolsa já é a bolsa. E o vermelho escuro, a saca novamente, minha cor favorita. A bolsa é muito linda e eu já comprei ele pensando nos looks Rockstar Girlfriend que eu ia montar. Porque essa cor é o marco do Rockstar Girlfriend. E a qualidade das bolsas é impressionante. Tipo, muito bom mesmo. E ela tem um espaço perfeito pra ser bolsa de rolê. Aquelas bolsas que cabem tudo, mas também não é gigante. Essa bolsa aqui é da Gabi Collection, da cor Chile. A outra bolsa é um espetáculo. Essa é muito aquelas bolsas que a gente vai usar, tipo, todo dia, sabe? Porque ela é branquinha, ela combina com tudo, tem um tamanho bom. É perfeita! E, nossa, gente, ela por dentro tem um super espaço e tem essa divisória. Que é bom pra guardar cartão e não fica toda aquela bagunça na sua bolsa que você não consegue achar nada quando você precisa. Essa bolsa é da Ruby Collection, na cor branca. Eu tô pensando seriamente em usar ela, porque eu acho que ela vai combinar com um look. E a última bolsa que eu recebi, que também é... Ela é essa azul clara que eu amei. Ultimamente eu tô numa fase da minha vida que eu tô adorando azul clara também. Eu comprei várias roupas esses dias que eram azul clara. E eu acho que elas vão combinar super com essa bolsa. O espaço dela também é ótimo, muito prática pra você usar. Fora de ser prática, de tamanho, ela é bonita. A gente até a Hailey Bieber usa, não tem como negar, sabe? Eu tô obcecada. Essa bolsa é da Joy Collection, na cor Baby Blue. JWPay, muito, 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 muito obrigada pelas bolsas. Eu amei, eu tô apaixonada. Eu tenho certeza que eu vou usar muito elas. Vocês que estão assistindo esse vídeo vão dar uma olhada no site deles. Eu vou deixar o link aí na descrição, que eu tenho certeza que vocês vão pirar, vão amar igual eu. Pra vocês que me seguem, vocês têm um desconto. Basta vocês montarem no carrinho de vocês, irem lá em cupom e digitar RAI12BR pra conseguir 12% de desconto. Não pergunto essa oportunidade, galera. Vão lá, façam a compra de vocês, que eu sei que vocês vão ficar obcecados igual eu fiquei. E eu decidi que a bolsa que eu vou usar hoje vai ser essa branquinha mesmo. Porque eu acho que o meu vestido já tá bem tchan. Então eu vou usar uma bolsa mais basiquinha. E meu Deus do céu! Chegou a hora de eu ir pro show. Agora eu vou me encontrar com a minha best e a sigrata. Tem vlog aqui no canal com ela. E foi esse meu arrume-se comigo. Agora eu vou aproveitar ao máximo esse show. Chegou a hora de eu ir pro show. Chegou a hora de eu ir pro show. Vou me mostrar pra você. Chegou a hora de eu ir pro show e... Por que você vai vir quando eu ir pro show? Chegou a hora de eu ir pro show. Chegou a hora de eu ir pro show. E vai pro show. E vai no meu truco. Chegou a hora de eu ir pro show. Que show, meu amigo! Que show! Eu vou contar a minha experiência pra vocês do que rolou lá. Na última vez que eu vim aqui conversar com vocês, eu falei que eu tava saindo de casa às seis e meia. Eu fiquei por uma hora no Uber. Mentira, mais de uma hora. Tipo, uma hora e meia até chegar na Pedreira, que é o lugar que aconteceu o show. E a minha casa nem é tão longe assim da Pedreira. Toda só uma hora que eu fiquei foi uma hora de trânsito. Tinha um trânsito absurdo e eu jurava que quando eu chegasse lá eu ia ficar numa fila de cinco horas. Mas não! Eu não peguei fila. A maior fila que eu peguei foi a fila do pastel, que eu fiquei dez minutos na fila e é isso. E não é que tinha pouca gente. Muito pelo contrário, tinha 25 mil pessoas. E quando eu cheguei também, tinha um monte de gente chegando, mas a organização ficou meio que apressando as pessoas. Então não formou fila. Mas eu sei que a galera que chegou antes teve que enfrentar bastante filas. Antes do Arctic Monk ia entrar, teve o show do Interpool. Eu não conhecia nenhuma música do Interpool, então eu não assisti esse show. Eu fui comer e daí eu e a Yasmin a gente comeu um monte, cara. A gente pediu dois pastéis, um crepe e a gente ficou lá comendo e conversando e tipo super felizes. Sério, a gente tava muito, muito, muito feliz. Foi muito bom. Depois a gente foi lá porque o lugar onde tava acontecendo o show e a gente assistiu o show. Eu tava lá e eu só tava pensando em como parecia que eu tava assistindo filme pelos meus olhos. Como se a minha vida fosse um filme. Porque o Alex Turner, meus amigos, o que é aquele homem? O show inteiro e a Yasmin ficava olhando pra mim e falando, meu Deus, ele parece que saiu de um livro. Porque parece, a aparência dele é toda de rockstar. Ai gente, não entra no meu cérebro que eu realmente vivenciei isso. Sei lá, esse é o tipo de coisa que eu assisto as pessoas vivendo. Eu normalmente não vivo isso, mas dessa vez eu vivi e foi maravilhoso. Eu encontrei algumas pessoas que me acompanhavam aqui no YouTube. Foi muito bom encontrar vocês. Eu adoro encontrar vocês. Se vocês me reconhecerem no YouTube e me verem por aí, em algum lugar, venham falar comigo porque eu me sinto o máximo quando isso acontece. Porque eu vivo passando vídeo no YouTube, mas tipo, eu não tenho noção que as pessoas realmente assistem os meus vídeos até alguma desconhecida vir falar que me acompanha no YouTube. Isso é muito doido pra mim. Então, muito obrigada por me acompanharem. E foi esse o vídeo de hoje, gatinhas. A experiência desse show foi maravilhosa. A experiência de pintar meu cabelo também foi o máximo porque eu adorei o resultado. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é arroba Raikami, o link tá aí na descrição. E é isso, gatinhas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Amo vocês!